Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui é Gabriel Rabelo Quem Fala. Estamos aqui para mais uma dica do nosso projeto Dicas de Contabilidade para a Polícia Federal. A dica de hoje trata do ativo intangível. O CESP gosta muito desse tema que está previsto lá no CPC 04. A primeira coisa que você precisa saber sobre ativo intangível é que a sua previsão na contabilidade pátria e na contabilidade brasileira veio com a Lei nº 11.638, barra 2007. Então anotem aí no seu caderno a Lei nº 11.638, de 2007, que fez modificações profundas na Lei nº 6.404, barra 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas, que tem a nossa contabilidade nacional e o seu arcabouço. Ela foi modificada, a Lei nº 6.404 foi modificada pela Lei nº 11.638 e pela Lei nº 11.941. E o ativo intangível foi criado pela Lei nº 11.638. Por que eu estou falando para você anotar isso? Porque as bancas gostam de cobrar. Então, além da Lei nº 11.638 ter criado, o CPC 04, anotem, CPC 04, ele trata do ativo intangível. O CPC 04, ele trata do ativo intangível. Então, o que é o ativo intangível? Antigamente, quando você tinha bens que estavam destinados à manutenção das atividades da empresa, esses bens eram classificados no ativo imobilizado, fossem eles corpóreos ou incorpóreos. Hoje em dia, não. Com a edição do CPC 04, o que acontece? Os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia, eles são classificados no ativo imobilizado e os bens incorpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia, eles são classificados no ativo intangível. Então, por exemplo, quais são os exemplos de ativo intangível que eu posso dar para vocês? Marcas, patentes, softwares. Quando você tem o direito de concessão de um aeroporto, de uma rodovia, isso também é classificado no ativo intangível. Existe uma série aí de ativos intangíveis e todos eles estão previstos no CPC 04. O que é muito importante você saber para a sua prova? O ativo intangível pode ser adquirido quando eu compro um ativo intangível de uma outra empresa, eu compro um software que vai me ajudar a produzir determinada coisa, eu compro uma marca, eu compro direito de concessão, eu ganho numa licitação e assim por diante. Isso é um ativo intangível que foi adquirido. Ou o ativo intangível pode ser também gerado internamente. O ativo intangível pode ser também gerado internamente. E o que você precisa saber? O ativo intangível gerado internamente passa por uma série de requisitos. E o que as bancas cobram? Não é simplesmente o seguinte, eu comecei a criar o meu ativo intangível aqui hoje e hoje mesmo eu vou lá e já jogo no balanço patrimonial como ativo intangível. Não. O que você precisa saber, está lá no item 54 até o 59 ou 60 mais ou menos do CPC 04, que é o seguinte, o ativo intangível gerado internamente, ele tem que passar por uma série de fases e uma série de requisitos para que ele possa ser reconhecido. E o que cai em provas de contabilidade é o seguinte, quando você tem um ativo intangível e ele está começando a ser desenvolvido, você tem o que nós chamamos de fase de pesquisa. Então, quando você tem um ativo intangível, na fase de pesquisa, eles vão para a despesa na demonstração do resultado do exercício. Só que beleza, na fase de pesquisa você ainda não consegue assegurar que esse intangível vai gerar retorno para a entidade, que ele vai trazer expectativas lá de benefícios futuros, que você vai conseguir desenvolver com viabilidade econômica e uma série de outros fatores. Então, por isso, que na fase de pesquisa, esses gastos com ativo intangível, eles são lançados como despesos na ADRE. Só que depois que essa fase passa, você tem o que nós chamamos de fase de desenvolvimento. E na fase de desenvolvimento, você pode reconhecer um ativo intangível gerado internamente. Só que aí você precisa o quê? Demonstrar viabilidade econômica, provar que ele vai gerar benefício econômico futuro, demonstrar a intenção de uso. Você tem que falar, não, eu vou usar esse ativo. Então, existe uma série de requisitos. Aí sim, na fase de desenvolvimento, você pode lançar esses gastos que você teve como ativo intangível. Beleza? Então, vamos dar uma olhada ali na nossa questão, como é que isso caiu na prova de contabilidade da Polícia Federal em 2014. Olha lá. O ativo intangível gerado internamente somente deve ser reconhecido como ativo quando se encontrar na fase de desenvolvimento e a entidade que detiver o seu controle puder demonstrar uma série de aspectos exigidos pelo CPC destinados a indicar que esse ativo intangível é capaz de gerar benefícios econômicos futuros. E aí, galera? Bom, de posse de tudo o que nós já dissemos aqui, a gente pode afirmar que esse item ele é correto. Tá bom? Então, essa era a dica que nós tínhamos aí para dar para vocês hoje. Foi uma dica certeira que caiu na última prova. Pessoal, então é isso. Quem gostou, peço que deixe a sua curtida aqui embaixo desse vídeo. Deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Fui.